Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e neste vídeo eu vou lhe explicar o que é o Regis e como você pode utilizar ele como serviço de cache para as suas aplicações visando aí um aumento de performance. Então eu prometo aí ser bem direto, bem objetivo na explicação teórica e complementar aí com uma prática que eu acho que vai ser muito útil você seguir junto comigo. Combinado? Então se você já conhece o meu trabalho aqui no YouTube, já deixa aí o seu like. E se você ainda não conhece, beleza, pode deixar para o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. O que é o Regis? Mas se a gente for buscar a definição literal lá no site do Regis, o que vai estar lá escrito? Que o Regis é um armazenamento de dados em memória. Então esse é o primeiro ponto, em memória, certo? De código aberto, esse é um outro ponto interessante, ele é gratuito e de código aberto, certo? Usado por milhões de desenvolvedores como banco de dados, cache, streaming e mensageria, certo? Então o que isso quer dizer? Você pode utilizar o Regis como banco de dados, mas ele é um banco de dados volátil, ele está em memória, certo? O objetivo dele não é concorrer diretamente lá com o MySQL, com o Postgres, alguma coisa assim. Ele pode funcionar como banco de dados? Pode, você pode fazer consulta, você pode salvar dados, mas sempre em memória. Ele é muito utilizado como cache, esse na verdade é a principal utilização do Regis, certo? Como cache para fazer uma versão em memória de algumas informações recorrentes ou custosas do banco principal de vocês. Então geralmente você vai ter o seu banco e vai ter o Heads na frente para guardar uma parte das informações de acesso mais rápido. O Heads também pode ser utilizado para streaming, então para fluxos contínuos de dados e também para mensageria. Então para fazer com que sistemas consigam conversar entre si, ou às vezes o mesmo sistema, umas partes diferentes dele consigam conversar entre si, a gente usa o Heads como barramento de mensagens, certo? Então esses aí são os principais usos do Heads. É um mecanismo de persistência muito famoso atualmente, muito utilizado, principalmente em empresas que precisam de muita performance, certo? Se você não precisa de muita performance, ou você tem um sistema com poucos usuários ou com poucos dados, usar Heads é matar uma mosca com canhão, tá? Agora se você está num sistema com milhares, dezenas de milhares, milhões de usuários, ou processando milhares de requisições por minuto, ou lidando com tabelas envolvendo milhões de registros e que precisam ser acessados muito rapidamente, começa a ficar interessante você buscar apoio em tecnologias como a do Heads. O Heads faz parte de uma família de tecnologias que a gente chama de NoSQL, tá? O NoSQL é uma família, um grupo de mecanismos de persistência focados em outros aspectos que não aquela persistência mais rígida de dados que a gente está acostumado nos bancos tradicionais. Então nos SGBDs tradicionais, você está bem preocupado ali com o armazenamento íntegro, durável, seguro, atômico, né? Agora na família do NoSQL você geralmente tem outras características que você está buscando, como por exemplo no caso do Heads, é a velocidade e não tanto a persistência permanente da informação, certo? Então o Heads ele é um dos muitos softwares da família NoSQL, certo? Então aqui a gente não trabalha com relacionamentos, com tabelas, a gente trabalha de outra maneira e eu quero mostrar para vocês aqui na prática um pouquinho de como é que o Heads trabalha, como é que a gente trabalha a utilização do Heads. Eu não vou falar aqui do processo de instalação do Heads, tá? Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a instalar o Heads no Windows. No Linux você vai numa distribuição Ubuntu, você vai fazer um apt-get lá no Heads, vai baixar o pacote, vai rodar um make, depois um make-test para rodar os testes, tá? No Windows é um pouco mais chatinho porque o Heads ele não tem versão para o Windows, né? Então ele tem versão só para sistemas de Unix, mas você consegue rodar no Windows utilizando o WSL, que é aquele Linux embutido, né? Dentro do Windows. E daí tem um vídeo aqui no canal explicando como é que você faz essa instalação no Windows, bem passo a passo, depois que a gente tiver alguma dificuldade de utilizar o Heads no Windows, dá uma olhada no vídeo que está bem passo a passo lá ensinando a instalar, tá? Mas o fato é, depois que você instalar, você vai ter uma pastinha lá com o Heads. No meu caso aqui eu guardo em Applications, Heads. Eu estou aqui com a versão 7.04, que era a última até alguns dias atrás, não sei se já lançaram uma nova. Esse aqui é o site do Heads, tá? Heads.io. E aqui em Download você consegue baixar o pacote. Ah, tá 7.05, então eu estou um pouquinho atrás, né? Minha é a 7.04, a atual é a 7.05. O site do Heads, ele é bem completo, tá? Ele tem uma documentação bem extensa. Se vocês vierem aqui em Comandos, por exemplo, vocês vão ver aí todos os comandos que podem estar realizando nele para salvar e recuperar informações, tá? Essa documentação aqui é bem bacana, ela está muito bem construída. Você consegue ficar procurando, né, os comandos por aqui e ver como é que utiliza eles. Clica aqui e vê o comando, como é que utiliza. É bem bacana. Então aqui, estou entrando na pasta de source do Heads. E aqui dentro de source eu tenho algumas ferramentas, além dos fontes do Heads. O Heads é escrito em C, né? Vocês podem ver em vários arquivos ponto C. O que me interessa aqui é subir um servidor de Heads. Eu faço isso chamando o Heads Server. Então é só se chamar a aplicação Heads Server que está na pasta SRC do Heads e ele vai subir um servidor de Heads para a gente. Então ele fez ali em AskArt o logo do Heads. Versão, a porta que ele subiu está aqui, 6379. E aqui o site com a documentação. Beleza? Então eu vou deixar essa janela aqui de canto, né? Que ela é nosso servidor de Heads. E vou subir um client só para fazer uma prática muito rápida com vocês para ver como é que ele funciona. Então eu vou entrar na mesma pasta do Heads novamente. SRC. E agora eu vou subir o client. O client é o Heads CLI. E aí ele se conecta no localhost 6379, que é esse meu servidor que está aqui atrás. Beleza? Então o que acontece? Quando eu subir um servidor de Heads, ele sobe uma área de memória e fica escutando aquela porta esperando que eu mande informações para guardar no cache ou que eu mande comandos de pesquisa no cache. Certo? E aí ele vai guardando essas informações tudo em memória. De tempos em tempos, ele até faz um backup no disco. Isso é configurável. Você pode até mesmo desabilitar isso se quiser, para consumir menos recursos e até ser mais rápido. Mas de tempos em tempos, ele despeja no disco um snapshot da memória para caso seu servidor reinicie por algum motivo, ele possa voltar de onde ele estava, mais ou menos de onde ele estava, em termos de cache. Em termos de coisas que ele tinha salvo. Beleza? Mas, Luiz, como que eu salvo as coisas no Heads? O padrão de salvar informações no Heads é utilizando o formato chave-valor. Então você determina uma chave, que é um identificador pelo qual você vai fazer pesquisas depois, e no valor você guarda a informação que você quer guardar. Tipicamente a gente guarda strings, mas você pode guardar aí todo tipo de informação que você quiser, principalmente considerando que você pode transformar em string a informação que você quer guardar e depois destransformar se necessário. Mas o Heads tem alguns tipos de dados específicos que você pode estar utilizando aí para alguns ganhos interessantes em algumas aplicações mais específicas. Por exemplo, cálculos geoespaciais, coisas do tipo. ele tem lá uns tipos de dados para isso. Mas em 95, 96% dos projetos que eu participei, a gente salvava como chave-valor mesmo, que é o mais comum. Então o comando mais comum da gente utilizar no Heads é o set. Set seria definir, atribuir. Aí eu passo a minha chave, por exemplo, vamos chamar aqui de last search, por exemplo. Última pesquisa. Imagina que a pessoa faz uma pesquisa e eu quero guardar em cache a última pesquisa. Pegando um cenário hipotético de mecanismo de busca. Então é set, espaço, a minha chave, espaço, o valor que eu quero guardar dentro daquela chave. Então, por exemplo, vamos dizer que a minha última pesquisa aqui é cursos. Sei lá, estou chutando valores aleatórios aqui. Então set, chave e o valor. Eu dou um enter, recebo um ok do Heads, quer dizer que ele guardou na chave last search, ele guardou o conteúdo cursos. Certo? Se eu quiser obter, se eu quiser fazer uma pesquisa por uma chave, eu vou utilizar o comando get, espaço, o nome da chave. Por exemplo, last search. Dá um enter, ele vai me retornar ali a palavra cursos. Então é um mecanismo de cache, primariamente. Na imensa maioria dos casos, vocês vão salvar um valor em uma chave e vão fazer pesquisas pelas chaves para retornar os valores. Depois, se vocês olharem a documentação, vocês vão ver que tem muita variação disso. Eu posso, por exemplo, utilizar o mget. O mget eu posso pegar vários valores ao mesmo tempo. Eu posso fazer alguns tipos de pesquisas. Certo? Eu posso salvar várias informações ao mesmo tempo, ao invés de apenas uma, que nem eu fiz ali. Então tem muita variação do set e do get, além, é claro, de outras tantas operações que o Heads te fornece. Tem uma coisa que eu acho bem legal de mostrar para vocês ainda aqui no terminal, que é um dos motivos pelos quais é interessante utilizar uma ferramenta de cache. Além de questões de busca, que você pode estar fazendo quando você não sabe exatamente o nome da chave, porque por padrão você vai usar assim, get passa a chave e ele lhe retorna. Mas eu posso também passar um mget, e aí eu passo as chaves que eu quero procurar e ele me retorna todos os valores que ele encontrar para aquelas chaves. E também tem buscas que eu posso fazer, que eu uso o asterisco, quando eu quero usar o caractere coringa, coisas do tipo, que ele também me traz. Mas isso por si só já é legal, porque se você não utilizar essa ferramenta de cache, você teria que implementar essas funções via programação. se você utilizar a memória da sua aplicação. Mas tem uma outra coisa legal, que é um problema clássico de cache, que é a invalidação de cache. Porque cache, novamente, ele não é para durar para sempre. O cache é para durar durante um determinado período de tempo. Imagina que hoje as consultas, vamos pensar no Google, que é quem usa bastante cache, hoje as consultas por Covid são bem menores do que eram há um ano atrás, dois anos atrás. Então não vai se guardar em cache para sempre as mesmas informações de Covid e como se guardava, se valia a pena guardar durante a época da pandemia. Certo? Então, mecanismos de cache geralmente vão dar para vocês ferramentas para a expiração de cache. E no caso do Redis, se eu for pesquisar o Get Last Search, ele vai continuar me trazendo eternamente aqui cursos, até que eu limpe a memória do Redis. Certo? Agora, se eu quero que a última busca, que ela fique armazenada em cache durante um período de tempo, eu posso, ao utilizar o set, por exemplo, determino a chave, determino o conteúdo, por exemplo, cursos mesmo, e eu posso passar algumas configurações. E tem uma configuração que é a EX, que é de expiração, que eu passo o número de segundos que eu quero que dure esta informação no cache. Então, se eu passar aqui, por exemplo, 10, esta chave vai ficar armazenada na memória apenas pelos próximos 10 segundos. Depois ela vai ser limpa automaticamente. Então, se eu rodar aqui, se eu fizer um Get, vai ficar vindo. Quando fechar 10 segundos, vai parar de me retornar cursos. Veio o new. O new seria o null do Redis. Ele não encontrou mais essa chave na memória. Ela se limpou sozinha depois de 10 segundos. Então, imagina que você fez uma consulta no banco de dados complexa que demorou, você guarda ela em cache, mas você não vai querer guardar ela em cache para sempre. Até porque cache ocupa memória, e memória é cara nos servidores. Então, você guarda durante um tempo, durante aquele tempo do cache, qualquer um que precisar da mesma informação vai ser mais rápido de se obter, certo? E depois ela vai sair sozinha da memória, liberando espaço para outras informações que sejam mais úteis atualmente, beleza? Então, aqui, rapidamente, foi só uma demonstração de como é que você usa o Redis via linha de comando. Também tem ferramentas para você utilizar Redis visualmente, certo? Mas o mais comum é você utilizar o Redis nas suas aplicações. Como ele não é um SGBD, que você vai modelar tabelas, relacionamentos, coisas do tipo, escrever consultas complexas, geralmente você não vai fazer um uso muito mais avançado do que escrever alguns comandos aí no terminal. Geralmente, seu uso mesmo vai ser nas aplicações, beleza? E aí, conseguiu finalmente entender o que é, para que serve, e como você pode estar utilizando o Redis nas suas aplicações? Para tornar isso mais prático ainda, eu vou recomendar agora na sequência um outro vídeo para você, utilizando o Redis junto com o Node.js, além de trazer números, estatísticas, para você ver realmente a real diferença que ele pode causar aí na performance da sua aplicação. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você deixe o seu like, e se você não quiser perder os próximos, eu vou recomendar que você se inscreva aqui no canal. Saem vídeos como esse semanalmente. E em qualquer um dos meus vídeos, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Combinado? Então um abraço e até a próxima. Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado.